Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui com o capítulo 2, a Planktale. Vamos, a gente acabou de escapar daquele povo doido lá, né cara? Eu sei, uma seita, uma ordem secreta, não sei qual o esquema deles ainda. É isso aí. Sim, é claro. Nada aqui de interessante, vamos partir. Pessoal, desculpem aí, mas eu tenho rinite, aí meu nariz... Quando muda a temperatura assim, eu sofro. O nariz costa bastante. Cara, eu gosto bastante desses jogos comigo. Com esse tema assim antigo, sabe? Tipo... Esse estilo assim de vilarejo... Acho bem bacana. Tô moleque, corre não. Pera aí galera, eu sou muito curioso. Um, já tivemos aqui uma outra... Corra bicho! Um aqui. Ok... Cavalos... Eles... Eu realmente acho que... Eles não funcionarão. O que são essas rinites? Estão doentes? 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 Estão doentes por aqui? Estão doentes por aqui. Estão doentes por aqui. Tô vendo, vamos embora. Corra! Poxa, fomos ignorados. Ok, e agora a gente vai, vamos lá, ok, umas pedrinhas. Vamos lá, vamos lá daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caraca, o povo aqui é mal criado, hein, mano. Ok, eu tô perdido. Peraí, a gente veio. Ok, a gente veio daqui. Então calma aí, a alternativa ali. Vamos dar uma olhada rapidinho. Vai aqui. Ok. Aparentemente o caminho é por lá, né? Ok, então vamos lá. Primeiro a gente já volta pra onde a gente veio. O pessoal, quando ficava doente, marcavam as portas pro xixi daqui, ó. Indicando doença contagiosa. Tem bastante. Ah, mãe, vai comer uma maçã. Olha, vai comer uma maçã. Quero quê? Muito obrigado. Como é uma maçã. Vamos dar uma olhada rapidinho Ok Não tem nada Enfim vamos lá vai Caramba como tem gente que está nesse lugar galera Galera Mano Bastante, bastante nesse lugar Opa O louco Queimado vivo Queimado Queimado A gente está na rua Queimado Quando você encontrou ele Seu mal música Os perigentes invadiram a nossa igreja Que culpamos Que atacou nossos filhos na casa O tamanho do porrete do cara Entendemos, o cara tá achando que a gente infectou o pessoal Igreja Deve ter enlouquecido, né, mano Opa Será que eu peguei pra dar certo? É só que eu peguei pra dar certo Opa É só que eu peguei pra dar certo Eu sei daí, né? Se você estiver já era, você não tem como lutar não. Bom, eu vou. Vambora. Cara, esse jogo é muito bacana. Bora atacar, daqui a pouco você tem que correr. Sobe meu filho. Sobe meu filho. Quer seguir? Não pare de seguir. Ok. O problema é pegar a raça daqui para algum lugar. Para onde? Para ali. Vamos lá. Jogos que envolvem esse negócio de empurrar caixote para poder subir algo alto. É isso que faz um jogo bom, né? A gente tem exemplos como Turbo Rider, principalmente do Play-in, que a gente tinha que fazer muito isso. Empurrar os caixotes para abrir passagens secretas, lugares altos. Tem umas coisas que a gente da hora percebe, né? Pegando algo aqui. Vamos lá. A tela dessa avança tem caixote para a gente empurrar para poder subir. Ai ai. Muito legal, né, cara? Ok. Tudo calmo. Daqui a pouco a gente tem que sair correndo de novo, que nem louco. Se eles não encontraram isso de novo. Mas... Você tem o seu nome. Você pode nos proteger. Não é tão fácil de ir. Oh. Como é o marato, né, cara? Fica na mãe, velho. Velho fofoqueira. Quem é que está aqui? Relo menos carnava. Bem, é mais legal. Como é que você leva, você faz tempo de não deixar eu. Não, não! Eu disse lá para você. Vem? 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 Não me não me deixe. Teste aqui. Aqui você está. Eu encontro você. Ai, que mire minha filha, as pedras. Ok, para onde nós vamos, vamos lá, baixar, o tamanho do negócio do cara, mano. O cara é loucão, velho. Eita, caraca. Será que falhou a diferença, né? Não, não, cara. Ok. O que é isso, não? Tem que selecionar o vaso. O que é passar por aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué! Acho que o cara estava muito perto da gente, né? Vamos ver, é isso, é isso. Para a gente morrer, tem que fazer alguma coisa. Olha, cara, olha aí. O que é isso? Você não passa aqui, não, Alice. Não, Alice. O nome do cara é com o Alice, sei que era... E aí, eu estou aqui. Outro cara entrou, mano. Será que dá tempo, mano? Porque o cara ia correr pra caramba, cara. E aí, eu estou aqui e eu estou aqui. Opa. Obrigado. Tem que subir e pegar alguma coisa lá em cima. Acho que é roupa. O que é? O que é? Vamos comprar a mamãe, Anissia. Não, ela disse que nos encontraram os alunos. Isso é louco. Vamos, você pode chamar. Nós vamos fazer o que ela disse e é isso. Suco, espera. Ok. Ok. Incense. A famosa mamãe. Ah, é, mas são os alquimistas sabem. Ok. Ok, o que é isso? O que é isso? Não, né? Beleza. Não, é só a roupa dela, né? Olha os netos dela. É. Tevemos eu mesmo e pediquis. É isso? Minha. É o�á. É o ammo. Em português. Então, elas nos Now ish. Na Federation de. A man did come and help the hospice. The monks might be able to tell you more, but they haven't really seen you recently. No one goes near the church anymore. It's only out. You must go and see. You're dying. I see you have a sleep. You're still here in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather. And you feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. I'm going to move the tools by the workshop. Right. I just need the leather. Let's get to work. Segure A para consertar a sua tiradeira. Só tem essa opção. Só. O alarme, galera. Foi mal aí. I'm like a kill. We didn't take it. Let's go and thank you very much. So... It's a lot better. Thank you, Chloe. Thanks for everything. For the vlog. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você vai ver quando pegar ele? Volta aqui, teste! E já encontrou a gente Parece um rato E já pegado... Eu acho que como eu tenho que chegar ali tão rápido? Não! O monstro! O que é que você está fazendo? Não! O que é que você quer ir? Eu... Eu não queria... Eu estou aqui! Eu estou aqui! Caramba! Era para ter feito isso mesmo? Batei? Caramba! Eu estou aqui! Eu vou aqui! Eu não quero essas pessoas! Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero que você tenha... Eu estou aqui! Eu não quero que você vá me deixar de sentir feliz! Eu vou precisar de pedra, mas eu vou esperar acabar aqui, para vocês entrarem. Opa! Eu posso usar isso para minha vantagem. Eu vou te mostrar como é que você vai perder alguém que você ama. Puxa, agora ela está correndo. Só mais um tiro. Eita, masqueiro! Tu é grande, mas não é grande não, fio. Sou pequeno, mas não sou metade. E eu sou Kyuramesh. Caramba, essa tiradeira da menina é mais forte do que o 38? O que é isso? 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 de 13, retaliação. Gente, chegou já na igreja? É, acho que sim. Explore a igreja. Não vou explorar não, porque eu não sou desses, tá ligado? Sim. Para que as coisas que não estão achando? Minha a igreja é para mostrar que você está pensando em algo. Oh, você quer que vocês? Se não se feche, não se feche. Obrigada. Mamão e doutores. O que é isso? Vamos lá. 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 O que é que a gente pegava a consciência? Ok, já exploramos a... Vamos lá, garotinho. Como é que é o Larencias? Não, Larencias. Mas veja, não é que uma inocente, mano. Ok, tecido... Enxofre... Enxofre. O que a gente faz com enxofre? Outra vez. Corro. Você vai pelos cantinhos primeiro, né? Dá pra correr aqui, beleza. Ok. Sabetri. Corro. 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 Deixou a místia mais bonitinha. Ok. Pedra. Corro. Corro. E tecido. Ok. Alguma coisa aqui. Opa. Enxofre. Barcote. Legal os itens que a gente pega aqui, né? Bem relacionado ao tecido, né? Colo. Pode usar o nome. Hada de tumbas. 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 Beleza, vamos lá. Não, 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 não. As famílias, então para todo mundo. Os Moisés... Começamos a morrer... E quando nós finalmente descobrimos de onde ele veio... Eu... Ele já era tão tarde. Andy... Onde ele veio? Estamos quase lá. Loucura aí as desenhas na parede. Olha, eles só estão fazendo também, pai. Morrell... Father Morrell... O cara fala para você se afastar da lua e sair. Mas eles é. Olha, mamila, olha. Os lados vão aparecer. Ah... Muito efeito. Com os... Um da orelha aqui, ó. Ixi... Eita... 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 Os rádios deviam pegar ali pela sombra, olha. Caraca, eu estou de rato. Eita! Os bichos são joados, não comem sobra não. Depois deviam vir pela sombra, eu quis dizer, pela hora, olha. Tem sombra ali, olha. Caraca, eu estou de rato. Caraca, eu estou de rato. Morel. Ixi, só se eu não retalho. Você não pode usar o saldo. Não! Calma-se. Os torcedores ainda vão ter luz. Mas eles não. Nós vamos encontrar algo. Vamos pegar. Vamos dar aqui. Ok. O moleque está desesperado. O moleque está desesperado. Caraca. Cora? Eita. Puxa. Ele é cachorro, velho. Tão parejando a gente, mano? E agora? E agora? Como? Poxa, não é uma pente com essa. Aí, perfeito. Ok. Ok. Caraca. Isso. Caraca. Caraca. O caminho é nesse aqui. Meio que tem jeito. Vou subir aqui. Ela nunca sabe o primeiro que ele. Né? E os ratos destrói pra ele. Chão, mas não sabe numa escada. Tá bom. Ok. O que a gente vai fazer aqui em cima? Essa letra. Não sei o que é isso, cara. Cara, eu peguei mais de três cores. Acho que tem que devagar isso aqui. Não. Não. Puxa vida. Vamos lá. Pra ela não sair de perto dele, ó. Só da comando pra sair quando ela... Quando ele desce. Ai. Deu certo. Quase. Deu certo. Opa. Vamos na ferramenta. Ok. O que a gente pode fazer? Aqui. Aqui a gente... A gente precisa... Ah, tá. Comporta até... Doze materiais de cada tipo. Bolsa de munição. Tá ok. Corda. Vamos fazer isso aqui. Porque acho que o jogo tá pedindo pra gente fazer, né? Óbvio. Só depois de um tempo a gente vai ter a opção de... Fazer como a gente quer. Olha. Tá pedindo pro tesouro. Tá pedindo pro tesouro. O que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui? O bichinho esfomeado, velho. O cara comeu mano em um minuto. Um pedaço de carne no meio de coxa. Doideira. Ai ai. Ok. O que você acha? 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 Se crie! Pobolex. Doido, velho. Não sai por corrimento. Desculpa galera. Não se desculpe, não se desculpe. O que é agora? O que é? 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 Opa! 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 Quase! Onde é que tem lá em cima? Pode ter alguma coisa de útil Vou nadar Olha Trabalho de cruzada Vamos lá Vamos lá Posso con ela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, vou incidiar um tarefone aqui Vou pegar esse esqueminha aqui Descido A gente não precisa ir dando graveto Só apanhar Com certeza ele tá... Já vou virar Vamos caminhar mais rápido aqui Ok Eu largou o graveto, acho que dá pra passar com o graveto Ok, barbante Podemos fazer alguma coisa Aqui Podemos mexer na bolsa também Reduz o tempo necessário para maximizar a precisão de um disparo Comporta até 10 projecias de cada munição Também é ótimo Reduz o tempo necessário Acho que vou nesse aqui Depois a gente faz aqui Ok 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 É, está cheio de rata, minha vida Vamos lá Ok 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 Eu não sei Nossa, que coisa aí, velho Como ele escuta, mano Olá Cachoeira Ele tá com gravetos Esqueci esse tamanho Dele É, que coisa um É verdade. Eita, masqueira. Eita. Ele não pega a gente. Eita. Eita, talvez não esteja morta, né? Eita. 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 Eita.